Tacheta, 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 cheguei falar que o seu progresso é o meu também Não te desejo mal, pois sempre quis o teu bem No meio da caminhada do nada tu desistiu Mudei tua palavra quando meu som explodiu E lá vou eu, tira com o mundão Provei que sou capaz e que tenho disposição Conteúdo nasceu comigo, disso cê não sabe Eu sou o funk, ostentação, pro proibidão, consciência e apontaria Eu sou a música que faz as mulheres dançarem Com a melodia que entra na sua mente Hoje eu vou provar que eu cheguei pra ficar Eu sou a música que faz a mulher dançar E a melodia que te inspira Hoje eu vou provar que eu cheguei pra ficar Eu sou a música que faz as mulheres dançar Com a melodia que entra na sua mente Hoje eu vou provar que eu cheguei pra ficar Sua música que faz a mulher dançar E a melodia que te inspira Hoje eu vou provar que eu cheguei pra ficar Já cheguei a falar que o seu progresso é o meu também Não te desejo mal, pois sempre quis o teu bem No meio da caminhada do nada tu desistiu Mudei tua palavra quando meu som explodiu E lá vou eu, tirar com o mundão Provei que sou capaz e que tenho disposição Conteúdo nasceu comigo, disso cê não sabe Eu sou o funk, ostentação, pro proibidão, consciência e apontaria Eu sou a música que faz as mulheres dançar Com a melodia que entra na sua mente Hoje eu vou provar que eu cheguei pra ficar Sua música que faz a mulher dançar E a melodia que te inspira Hoje eu vou provar que eu cheguei pra ficar Sua música que faz as mulheres dançar Com a melodia que entra na sua mente Hoje eu vou provar que eu cheguei pra ficar Sua música que faz a mulher dançar E a melodia que te inspira Hoje eu vou provar que eu cheguei pra ficar Sou a música que faz as mulheres dançar Com a melodia que entra nas fametes Hoje eu vou provar que eu cheguei pra ficar Sou a música que faz as mulheres dançar E a melodia que te inspira Hoje eu vou provar que eu cheguei pra ficar A Patricinha comentando com as amiga Daquela curtida que eu dei na foto do Insta E eu deitado no meu quarto bolado Analisando a foto, escrevendo um comentário Eu vou provar que eu cheguei pra ficar